Meus amigos e minhas amigas internautas da minha página social do Facebook e do meu canal no YouTube. Estou aqui com o meu amigo Etienne Moreno, essa figura bastante querida aqui no nosso meio social picuiense. Além de um grande fulião que brinca carnaval desde 1952. Não é isso, Etienne? É, 52. Há 65 anos atrás que você brinca carnaval. Então, veja bem, eu soube que você também é um grande fã do Nelson Gonçalves, não é? Muito, muito. Canta todas as músicas do Nelson Gonçalves, não é? E você fazia serestas pelas ruas de picuí, não era? Era com as caninhas, não era? E fazia, passava cabocla, seu olhar, como era que você dizia? Cabocla. Cabocla, seu olhar está me dizendo que você está me querendo e que você gosta de mim. Cabocla, não lhe dor meu coração. E aquela, meu vício é você, se lembra como é? Boneca. Boneca de trapo, pedaço da vida, que vive perdida no mundo. E tem aquela, atiraste uma pedra? Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. E a volta do boêmio? E quebrasse o telhado, periste o abrigo, periste o amigo. E aquela boemia? Boemia, ah, que me tens de regresso. Pois bem, agora vamos partir agora para a prática. Convidei você, essa sua visita aqui ao nosso estúdio, para você gravar, cantar uma música chamada Meu Dilema, de Nelson Gonçalves. Agora eu vou ver se sai agora. Aí você vai ver se sai, essa música vai sair, essa música do velho Nelson Gonçalves, chamada Meu Dilema. Você se lembra qual foi o ano que foi gravada essa música? Não se lembra o ano que essa música foi gravada. Então vamos aqui, vamos ver aqui o Meu Dilema, do Nelson Gonçalves. Eu vou cantar juntamente com meu amigo Etienne Moreno. A música já está prontinha aqui, já está prontinha. Pronto, Etienne. Agora somos nós que vamos entrar. Presta atenção. O playback já está aí. Viola, eu estou tão sozinho, sem amor, sem carinho. Solitário na dor. Violão, já chorei tanto, tanto, já não tenho mais pranto, pra chorar por meu amor. Violão, companheiro dileto, és meu último afeto, tudo o que me restou. Meu violão, meu amor, nem ela nos separou, hoje eu amá-lo contei, as saudades que ela deixou. Fiquei entre a cruz e a espada, quando ela desesperada, obrigou-me a escolher. E agora o meu dilema persiste, viver sem ela é tão triste, sem que eu não posso viver. Ainda tem mais, tem a segunda parte da música, viu? Vamos lá, vamos embora. Geraldo Batista e Etienne Moreno, cantando Nelson Gonçalves. 80 anos e ainda com a voz do mesmo jeito, né, Etienne? 80 anos. Nasceu em 37, né? Olha só. Então vamos lá. Fiquei entre a cruz e a espada, quando ela desesperada, obrigou-me a escolher. E agora o meu dilema persiste, viver sem ela é tão triste, sem que eu não posso viver. Agora saiu, não foi, Etienne? Agora saiu. Então em breve vamos estar aqui, né, no programa. Fala aí, pode falar. Em breve vamos estar aqui no programa Mesa de Bar. Ah, isso aí. Topa participar? Topo, topo. Então foi um prazer, viu? Nós vamos treinar mais um pouco. Foi um prazer cantar com você, viu? Tá certo. Depois sai melhor, não tem problema não. Todo começo é assim, né? Você é bacana. Um abraço, feliz Natal pra você. Igual, igual. Um ano novo de muita paz, saúde. Faço a sua família também, você e tudo bem. Você completou quantos anos já? Eu completei agora no dia 18 de outubro, 80. 80 anos, né? 80, Paulo. E a voz continua mesmo, né? É a mesma. E ainda continua sendo cabra-mata. É, faz aí. Um abraço, minha amiga Etienne. Tchau, um abraço. Tchau.